Essa é a parte do precipício que eu falo. Essa é a Ruta Mortales. Ruta Mortales Brasil. Vai me direcionando aí, guria. Vai bem pra lá, bem perto do molde. Tá caindo tudo aqui. Caramba! Olha só! Isso é um precipício. E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao novo vídeo do canal Aracide Por Aí. No episódio anterior, nós fizemos a estrada Rio Mandioca. Nós saímos lá da localidade do Rio Mandioca. E viemos até aqui nesta ponte férrea sobre o Rio Vermelho. E no episódio de hoje, nós vamos fazer uma outra estrada muito bacana que tem aqui nessa região. Que é a estrada Bernardo Kuller. É também uma estrada bem estreitinha. Com precipício do lado, com cachoeira. E com o visual do Moro da Igreja imperdível. A gente convida vocês pra ir por esse rolê junto conosco. E ainda no dia de hoje, nós vamos acampar. Nós trouxemos nossos netos. A gente vai fazer um acampamento bem bacana. E vai compartilhar com vocês. Bora lá conosco! Vamos lá! Vamos lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I had today Without you I never could've moved away But now I see what you teach I do believe I always should've stayed Yeah Is this been the avenue? I can't believe it's true I'm just surprised it's you Is this been the avenue? Yeah, I can't be too sure But one day I'll be yours It's gonna be One day I'll be yours One day I'll be yours One day I'll be yours Life lessons come one in a dozen The other eleven gives something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven gives something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven gives something from nothing Life changes just open the door Se inscreva no canal. 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 E aí 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 por essa estrada aqui, quando tu for reto tu vai sair lá em Campo Alegre, desculpa, lá em Rio Vermelho, em São Bento do Sul, e aqui é entrada dessa rua Bernardo Kuller, é uma estrada bem estreitinha, estrada de chão também logicamente, nós estamos aqui no interior de São Bento do Sul, e a gente vai mostrar para vocês essa descida dessa estrada aqui. E era Cisinha, estava com muita fome? Meu Deus, não estou aguentando mais de fome, já é 11 horas, para quem saiu 7 horas de casa, 11 horas e não chegamos no destino ainda, tem que atacar o cheat dos meninos. A molecada aqui também, e aí molecada, tudo tranquilo? Ansioso para chegar lá no acampamento? Estão ansiosos, a molecada está ansiosa, a Cisinha está ansiosa, está todo mundo ansioso, bora lá então, vamos pegar essa estrada aqui, Bernardo Kuller, que é o caminho, um dos mais bacanas que tem aqui, por causa do visual que tu tem do Morro da Igreja, vocês vão ver, eu vou estar filmando todo esse trajeto, vou filmar ele na íntegra e mostrar para vocês, desde a saída aqui até a chegada lá, lá embaixo na ponte sobre o Rio Natal daí, nós estávamos ali sobre a ponte do Rio Vermelho, e agora a gente vai sair lá na ponte do Rio Natal, bora lá conosco. Bora lá então, vamos descer a estrada Bernardo Kuller, precipício aquele Bernardo Kuller. Vamos dar uma alinhada melhor, bora lá. Parece Kuller, mas é Kuller, coisa de alemão, o que será que quer dizer Kuller, era assim em alemão? Tu não tem a mínima ideia né? Não, Kuller, Kuller não. Pô, e a molecada vai detonar os chips aí, ele vai chegar lá e não vai comer carne. Ai, 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 mas é muita pirambeira, muita estrada. Liga o 4x4. Eu vou ligar sim. Deixa eu parar aqui, vamos ligar o 4x4. A gente tem 4x4 para isso né? Beleza, liguei o 4x4, agora estamos descendo com o 4x4 ligado, dá mais segurança. Dá os chips aqui agora. Pega os 2. Tá, pega os 2 e me dá aqui, senão vocês não vão almoçar. Olha, a estrada está bem boa, eles acabaram de passar a patroa aqui, só que tem a parte boa e a parte ruim. Acabaram de passar a patroa e a estrada fica lisinha, mas aí por aí fica com bastante pedra solta. Mas o mais legal daqui é o visual, olha só para o muro da igreja né? Eu espero que eu tenha, consiga mostrar ali no, na GoPro que vai estar ali fora, que fica mais, até mais fácil para mostrar para vocês. Espero que vocês estejam identificando essa paisagem que a gente está identificando. Desfiladeira aqui à nossa direita. Algumas hortências já querendo florescer, mas é muito cedo para a hortência estar florescendo, não era assim? Em setembro começa? Em setembro já começa? É, nós estamos no final de julho né? Então faz algum sentido já ter algumas hortências florescendo. Um dos lugares bonitos que tem aqui é o Vale das Hortências lá em cima né? Só que daí é numa outra região. Olha só que lindo né? Quanta mata né? Muito bonito mesmo. Aqui ainda nós nem passamos pela parte mais estreita né? Tem uma parte bem mais estreita ainda. Cheirinho de mato né? Cheirinho de barra, ah, cortaram aqui. A máquina passou aqui pelo jeito recente e do lado cortaram ó. Fizeram uma limpeza. Descendo bem devagarinho né? Para não ter nenhum problema, não ter nenhum enrosco maior. Tomara que o celular aguente ali na tela, não caia de novo né? Vamos ver se vai, o suporte vai segurar ele. Nossa, como fecha aqui de mato né? Olha só. Daqui a pouco vai passar uma onça aqui na nossa frente. Menino, se preparem. Tem sim, tem sussuarana, tem pra caramba até. Mas é raro de ter esse encontro do homem com a sussuarana. O Leozinho diz que enfrenta ela. Ah, então tem o Leozinho para nos proteger. Então estamos tranquilos. E tu Neto, também protege a vovó? Não. Eu prefiro porque eu sou mais forte do que o Rock Balboa. Nossa, sério que tu é mais forte que o Rock Balboa? Nossa, então tu é forte mesmo, porque o Rock Balboa a gente sabe que é fortão né? Muito forte. Quando meu nome na luta é Rock Stars. Rock Stars? Caramba. E que luta que tu participa? Não participo de nenhuma luta ainda. Eu vou participar de boxe quando ficar mais grande. Ah, quando ficar mais grande vai participar de boxe? E tu Neto, além de... Quando virar um adulto. Ah, só quando virar adulto então. Ah, então tá. E tu Neto, participa do que? Paddle. O que mais que tu participa? Paddle. Não é paddle? É paddle? Paddle. Mil é paddle. Paddle, pênis, futebol, natação. Natação, nossa. Tu é polivalente então? Esse eu faço aula, mas eu chamo mais vôlei e basquete também. Caramba. E ping-pong. E ping-pong também. Ah, eu faço um monte de atividade também. Tudo no videogame. Ah, eu também. Ai, ai, ai. Ó, agora aqui a gente vai passar novamente por sobre o riozinho. E aqui tem um salto que dá nome a essa rua, né? Não sei se o salto que dá nome da rua ou a rua deu nome pro salto. Salto Köhler. Não é Köhler, é Köhler. Você pronuncia Köhler ou era assim? Tu que é alemão? Não, acho que é Köhler. 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 Aham. Olha ali, ó. Dá pra escutar o barulhinho da água. Você sabe o que é Köhler? Não sei. Então, nós vamos passar bem agora por sobre o riozinho. Eu já passei por cima de um riozinho no meu carro. Já? Sim. Nossa. Ó, aqui pra baixo é o salto, ó. Dá pra ver as pedras ali. Dá pra escutar o barulho da água. E agora aqui que é a parte mais... Legal. Mais legal. Ai, ai, ai. Aqui tá mesmo. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Olha, estreitinho, estreitinho, estreitinho. Caramba. Um alemão passa o carro. E olha lá ainda. Vou até pausar aqui o vídeo pra não ficar um vídeo muito longo. Senão eu não vou conseguir descarregar esse vídeo aqui. Só um minutinho, pessoal. Já tô retornando aí. Meu microfone tá lindo. Pronto, já fui lá fora, já pausei a gravação e bora descer então. Essa é a parte do precipício que eu falo. Essa é a Ruta Mortales. Ruta Mortales Brasil. Vem pra lá. Vai me direcionando aí, guria. Vai bem pra lá, bem perto do morro. Tá caindo tudo aqui. Caramba. Olha só. Isso é um precipício. Minúscula. Minúscula a estrada, né? E olha só, ainda com barro ainda. Pra dar um tchan a mais ainda. E olha o tamanho da tchan. Caramba, é enorme. E olha, uma valeta aqui ainda pra ajudar. Quem vem com carro pequeno é complicado. Olha só como faz o... Como fecha. A curva aqui. Ah, mas esse guarda-reio deve proteger muito ali. Se o cara vir... Não dá nada. Nem uma bicicleta. Se tu se encostar ali tá tudo podre já. Caramba. Caramba. Mas olha só o visual que tem do muro da igreja. Nossa, lindíssimo, lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Olha, se você não conhece ainda essa região aqui de São Bento do Sul. Venha porque é muito bonito aqui. Os morros aqui. Essas estradinhas. Esse verde. Nossa, lindíssimo mesmo. E tá relativamente perto de Jaraguá do Sul. Pra você que é de Jaraguá do Sul, né? Não conhece. Dá o quê? Dá sessenta quilômetros, né? Era assim. Uns quarenta. Vou até botar aqui, ó. Desde Jaraguá do Sul, do centro de Jaraguá do Sul, até essa... Essa localidade aqui que nós vamos parar ali. Que é o restaurante Ruda. Onde a gente vai fazer um acampamento ali. Vamos colocar aqui a quilometragem certinho pra vocês... Pra vocês estarem. Olha ali já. Bem ali atrás já é o acampamento, ó. E olha que lindo que tá o Rio Natal. Nossa, o Rio Vermelho tá lindíssimo. O Rio Natal tá lindíssimo. Agora no inverno os rios ficam mais limpos assim. Que tem menos chuva. Tem, tem peixe ali. Daí a cor da água fica limpíssima. Olha ali, ó. Eita. Olha ali o rio. Olha aqui, ó. Aqui é assim um carvão pra pescar, ó. É. Aqui nós temos que vir. Não sei se é os peixes. Ah, deve. Eles são meio prateados assim. E tu não acaba não... Acaba não conseguindo ver. Olha os boi ali, Leozinho, ó. Tem que peixe aqui? Deve ter lambari, saricanga. Tá vendo, Leoz? Os boi? Saricanga. Saricanga. É maior do que o lambari ou é? É maior. Ó, agora nós vamos passar por sobre o Rio Natal. Fizeram uma ponte nova aqui. É ruim que tu não enxerga. Hein? Tu não acaba enxergando o início da ponte. Cruzamos o Rio Natal. E agora já estamos se aproximando aqui do nosso local de acampamento. Estamos chegando ao nosso destino. Estamos chegando ao nosso destino. O Camping e Restaurante Ruda. Localizado aqui na localidade de Rio Natal. Daí eu acho que é bairro, né? Rio Natal eu acho que é bairro, né? Era assim. Ah, deve ser. Será que tá aberto o portão ou não? Vamos ver já. Bem provável que vai tá fechado, né? Fechado, né? É. Deixa o manobrar aqui. Deixa o manobrar aqui. Deixa o manobrar aqui. Deixa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meus amigos, já chegamos aqui no Campo e Restaurante Ruda É aqui que a gente vai passar esse final de semana prolongado aqui com a molecada Se divertindo, brincando, correndo atrás do passarinho, atrás dos bichos Jogando bola, colhendo fruta, pescando Olha, vai ser um feriadão, um final de semana bem bacana mesmo Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido desse rolê que a gente deu aqui por essa estrada Bernardo Duller Nós saímos no episódio anterior lá na estrada Rio Mandioca Viemos até a Ponte de Ferro sobre o Rio Vermelho Saímos lá do Rio Vermelho, viemos até aqui o Campo e Restaurante Ruda Passando por essa estrada ali, essa ruta mortal ali, a Bernardo Duller Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido A gente reforça aquele convite sempre no final de cada vídeo Para você que ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscrever no nosso canal, porque a gente tem muita coisa bacana A gente tem muito acampamento E a gente vai mostrar um pouco mais de detalhes desse acampamento aqui no próximo episódio Oi Lelê O que que tu quer? Você pode vir comigo pegar frutinha? Então nós vamos pegar frutinha, nós vamos pescar, nós vamos jogar bola Vai ser, olha, tu tá escutando o barulho dos passarinhos? Que passarinho será que é isso? Uma arara, será? Não sei Não sabe? Então deixa eu ir lá catar frutinha junto com o meu neto, com o Lelê Junto com o neto, um é o neto, o outro é o Lelê Nós vamos catar frutinha, nós vamos pescar e a gente vai se divertir Valeu pessoal, a gente se encontra então no próximo episódio Faz tchau tchau aqui Lelê Faz tchau tchau aqui, tchau